O destino aqui trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi o meu sedã quem mandou Foi o meu sedã quem mandou Foi o meu pagode, batulha, sangue Não me namore até que souber Que eu sou casado, mas não sou sério Quando eu lude agora, é tudo difícil E essas mocinhas montando o seu amigo Mas canela lisa que nem partiu As moças de hoje eu não passei Música E faz a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou lá no bairro Sábado pra trás Eu fui ela que gostava do que vem Ela fica eu vou Eu faz a minha mulher Já fico lá no combino Ela vai pra baixo e eu vou pra cima De um certo tempo pra cá Já está ficando relaxe Ela vai pra cima e eu vou pra baixo Eu fui na feira quando eu te cu Comprei arroz e eu comprei feijão Comprei açúcar, comprei canela Comprei chicote que é pra bater nela Eu vi uma velha temendo os queixos Pra me morder, mas eu não deixo Faço a velha da boca puxa Se tomou mentira Eu não me agabuxo É bem de pertinho É de quem eu abuxo Música Quando o que dá na treveira Minha mulher quer fazer Não é de as consequências Ter vontade de papilé E sonho ouvindo e ver os pés Perdi minha paciência Música 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 Música